Fala, galerinha do Projeto X, aquele que multiplica suas chances de aprovação. Marcos Assunção para começar com vocês o estudo de geometria plana. E a gente vai começar através do conceito de ânulos. O que acontece? Só para dar uma pincelada no conceito anterior, vamos relembrar quais são os conceitos primitivos que a gente utiliza na geometria plana. São três que são cruciais e que vão ser abordados nesse primeiro momento. Que é a ideia de ponto, que é como exemplo, o A, o O, o B, o C, são exemplos de pontos. A reta, vamos pegar isso aqui como exemplo, essa reta que passa pelo ponto B. E o plano que seria a reunião de tudo isso aqui, né? Vou usar como exemplo o quadro, apesar de que é um modelo matemático que a gente não consegue comprovar a existência de nada realmente que seja plano. Bom, mas como eu estou falando de ângulo, o que seria um ângulo propriamente dito? Como é que eu posso definir isso? Falei de reta, não falei de reta? Com essa ideia de reta, a gente ainda tem outras coisas que são legais. Por exemplo, se eu pegar essa reta toda aqui e limitar dois pontos nela, por exemplo, o O e o B, esse pedaço, essa parte aqui que fica limitada pelo O e pelo B é chamada de segmento de reta. Se eu liberar um espaço, por exemplo, uso o P só como um ponto que vai ser ultrapassado, mas usa o O como limitador. Isso aqui seria uma semirreta. Pois bem, por que eu estou falando isso? Porque o ângulo seria a reunião de duas semirretas que não são colineares, ou seja, elas não podem estar numa mesma reta. Pego o A, está limitado no O e estou liberando lá, passando pelo A. Pego o AB, estou limitando aqui no O e estou passando pelo B. Semirreta, semirreta. As duas estão numa mesma reta? Não. Então, essa reunião aqui vai separar o plano em duas regiões. Essa região e todo o resto aqui fora. Essa região chamada de interna e a parte de fora, obviamente, chamada de externa. Qualquer uma das duas representa um ângulo. Depende da análise, do que você vai fazer. Por exemplo, eu quero fazer a análise dessa região dita como interna aqui, que eu estou chamando de alfa. Como é que a gente notaciona isso? Posso chamar de alfa ou posso usar os pontos. A, O, B. Onde O, que é o ponto que está no meio, embaixo aqui do acento do vovô, ele seria o meu vértice. A, O, B seria o meu vértice. Outro exemplo. B, O, C. B, O, C. Sempre segue com o dedinho a ordem que você está formando o ângulo. Ou beta. É mais comum em alguns casos você ver letras do alfabeto grego e outros. Depende muito. Isso é muito relativo. Mas essa seria a ideia geral de ângulo. Junto com isso, vem algumas coisas que são importantes e serem analisadas. Primeiro, mais famoso de tudo. O que são ângulos OPV? OPV opostos pelo vértice. Tem que ser pares de ângulos formados pelas mesmas retas. Pega um par de ângulos. Por exemplo, o alfa e esse cara aqui que eu já chamei de alfa porque os ângulos opostos pelo vértice são sempre congruentes. Estão sendo formados pelo mesmo par de reto e um está oposto pelo vértice ao outro, como o próprio nome já diz. Então, eles são ângulos congruentes. Essa parte eu acho que é tranquila, você deve lembrar. É o inicinho, a galera costuma prestar mais atenção. Então, sempre entende bem. Mais seguido disso, alguns livros causam alguma confusão ou então, às vezes, você lê num enunciado de uma forma, lê em outra e você fica meio confuso com o conceito de adjacente consecutivo. O que é adjacente e consecutivo? Para ser consecutivo, basta eu ter uma semirreta em comum, seja ela qual for. Para ser adjacente, eu não posso ter região interna comum. Como é que ficaria isso? Por exemplo, A, O, B. Aqui. Pintei de vermelhinho a região interna dela. B, O, C. Pintei de pretinho. Está meio vermelho e preto aqui, vocês vão entender por quê. Pintei de preto. Tem alguma mistura aqui entre esse vermelho e esse preto? Não. Então, eles são ângulos adjacentes, além de serem ângulos consecutivos, porque o O, B é comum. Já no outro caso, A, O, C. Por isso que está essa festa aqui. Todo mundo vermelho. B, O, C. Pintei de preto. Não tem uma parte aqui que está rubro-negro, assim, bonito, lembrando algum clube carioca? Não está aqui certinho? Maravilhoso aqui? Então, essa interseção impede dele ser adjacente, não impede dele ser consecutivo, porque o O, C, continuaria sendo comum. Enfim, isso vai cair, sendo cobrado dessa maneira? O que é um, o que é outro? Não. Mas no enunciado dessa primeira parte, que geralmente não traz desenho, é importante você entender esses conceitos para que evolua nesse ensino. Aí, o que acontece? Classificação. Tem vários tipos de classificação. Tem ângulo raso, ângulo nulo, ângulo reentrante. Enfim, separei a polpa da fruta. Agudo, reto, obtuso. O que é? Agudo, menor que 90. Reto, igual a 90. Obtuso, maior que 90. Trouxe comigo, meus amigos, aqui, os símbolos de maior e menor, que a galera costuma confundir, lembrando que, como a mamãe dizia, sempre o... É a boca do jacaré que está virada sempre para o maior. Se está virada para o 90, é porque o 90 é maior que o ângulo. Então, o ângulo é menor que 90. Aqui seria o ângulo maior que 90. Ou seja, a gente consegue entender também a notação, que também pode aparecer em alguns problemas e você se enrolar. Separei aqui uma observação legal de fazer com relação aos ângulos, que é com relação à soma deles. Quando a soma dá 90, a gente fala que os ângulos são complementares. Quando a soma dá 180, os ângulos são suplementares. E quando a soma dá 360, a gente chama os ângulos de ângulos replementares. Exemplo. A, famoso do triângulo egípcio, 30 e 60 são ângulos complementares. Por quê? Porque a soma deles dá 90. 120 e 60, aproveitando 60, são ângulos suplementares. Na verdade, 180, 180 ou 179, 181 são exemplos de ângulos que são replementares. Ok, galerinha? Enfim, era isso que eu queria passar para vocês.